É uma pena que a gente não conseguiu forçar o flash dela, mas tranquilo. É, eu tava muito longe. Se eu estivesse aqui junto com ele, eu tinha conseguido forçar o flash. Bom, vamos lá. Eu vou ir falando algumas coisas aqui, anotando outras, pra você dar uma olhadinha depois, cara. Você tá num ponto, Fernando, que como você já tá sólido de tweet, tá? Eu posso dizer isso por conta da tua mostragem, teu percentual. É, que você precisa, o próximo passo, assim, pra você subir mais rápido, é conseguindo um duo bom, tá? O que é um duo bom? Um cara com perfil igual o teu, só que jogando de suporte, tá? Então, essa tem que ser a tua meta, assim, por enquanto. Então, sempre que você jogar, conforme você for vendo as pessoas que estão jogando com você e contra, se você achar alguém que tem muita partida com um suporte específico, veja, veja lá. Tipo, o cara, ah, ele tem taxa de vitória alta, então demorou. Adiciona ele e fala, oi, tudo bem? Somou no tweet, vi que você blá blá blá, te adicionei pra gente jogar duo e tal, se você quiser, entendeu? E assim você faz, é assim que eu faço também. Como é que você tem feito na primeira wave, normalmente? Você tá puxando ela tudo, você tá só dando last hit? Normalmente eu tô dando só last hit. É, tá. É um outro ataque que eu vou dando mesmo pra poder acelerar. Tá. Ó, vocês dois tão level 2, o Luciano tá level 1, né? Então, se eu fosse você, eu tinha pingado que nem um louco pro Thresh ir pra cima e a gente mandava ver o All-in em cima deles, entendeu? Que eles não ganham nunca. Entendi. É, eu pararia de trocar por enquanto, porque a gente tá meio low, o Thresh ele tá meio com o corpo fora, sabe? Então, a gente tá quase que num 2x1 aí, cara. É, uma boa fazer isso. Se eu tivesse o veneno, eu tinha matado. É, não dá pra ter esperado o cooldown, não? Até dava, viu, cara? Quem que é o jungler, cara? Ou ele tá chegando aí. Tem uma boa chance de ele tá chegando por aí, mesmo que ele tenha começado botside, cara. A gente chova isso aí e volta. Você não vai ter tempo pra chovar tudo, não, cara. Deixa o Thresh jogando mais recuado, mesmo que qualquer coisa ele tá com uma lanterna. E... Quem que é o jungler, cara? Você tem que saber. É uma Raving. Deles é uma Raving. Uma Raving, tá. É, então, tomar bastante cuidado. Se eles... Qualquer esboço de agressão deles aí, a gente recua porque ela tá por aí. Beleza, agora a gente já volta e dá B. Tá encaminhado o jogo, então é só a gente fazer o básico. O básico. É. Vamos tentar levar logo essa torre. A gente rotaciona pro top, leva top. Rotaciona pro mid, leva mid. Ó o Lucien ali, cara. É, bom. Já mataram. Então, eu nem fui porque eu pensei que o Kazick ia dar flash e matar ele, entendeu? Aham. Tranquilo. Vamos chovar o mais rápido possível. Tá com o veneno na backline aí. Tá... Pro Lucien perder o máximo de minions. Eu guardaria esse mato bem na pontinha dele, pra eu dar a ponta do time inimigo. Aqui, você tinha falado? É. Porque assim a gente evita qualquer gank pela lane, depois, tá. Por enquanto não precisa, depois. Qual é o teu próximo item? Eu fecho o gome. Tá. Você chegou a ver se alguém pegou fruto mel do teu time? Senão, a gente já pega daqui a pouquinho, cara. Se a gente conseguir pressionar pra torre... A Riven tava botside, né? Que a gente viu... Ó, ela tá aí, ó. Gankando pela lane ali. Ó, isso aí, cara. Tava de olho se ia usar o curar. Mandou bem. Você tá jogando com o dedo na barra de espaço, ou você tá jogando com a tela presa mesmo? Com a tela presa mesmo. Tu já sabe que... Cara, você tem que praticar isso aí solto, hein? Cara, eu já tentei falar pra você. Porque quando você tiver se movimentando mais na fora da lane phase e tal, muitas vezes você quer tacar a tela pra chegar antes de você, entendeu? Você quer ver o que tá acontecendo lá antes de você chegar. Você quer ver a vida da galera, a mana, o posicionamento... Normalmente, quando eu tô andando, eu coloco. Entendeu? Eu destravo ela. Ó, cara, eu já botaria base. A gente tá num over aí, cara. Desce a tua ward aí, no... Defensiva. Enfim, então deixa. É, nem pensar vender o... Não, não, vender a lâmina de loura. É, nem pensar. É um erro gigante fazer isso aí. Tá pensando em comprar a bota, né? Ou não? Isso. Ou a bota, ou então... É, a gente só vai vender isso aí, cara. Se for pra fechar um item grande, assim, mais pra frente. Normalmente, você quer vender só no... A partir do momento que falta em espaço no inventário mesmo. Uhum. É, legal. Vamos levar o bot. Eu imaginei que ele... Ó, aqui, cara, ó. Você tinha que ter pingado que nem um doido, Fernando. Pra levar T1 do bot pro Kha'Zix vir também, entendeu? Porque o pessoal é muito... Ele joga muito orientado a kill, né? Então a gente tá no over aí, né? A galera só quer saber de matar. Tá jogando o Counter Strike aí. O Counter Strike ainda tem o Bombsite, né? Sei lá, tá jogando qualquer outro jogo aí que... Que é só matar os outros. Deathmatch. Então, era pro Kha'Zix tá aí, puxando essa torre com a gente. Limpando isso aí mais rápido. Esse controle de agro da torre tá fino, hein? O meu, né? É, tá muito bom. É, cara, assim... Você tava sem o curar, né? Se a gente tivesse de curar ali, eu teria gasto no Trash. Porque ficou bem close dele não morrer. Mas de resto tá bom. Por exemplo, aqui, eu já venderia a adaga... Nunca. E compraria outra... É, nunca. Você não pode fazer isso, cara. Né? Tipo, porque você perde muito gold. É como se você tivesse farmado menos. Aham, entendi. Então, vender item... A gente só faz isso quando tem que fechar algum item grande... Ou falta espaço no inventário. Cara, eu vou defender bot. Se o Lucian puxar... Ele tá morto já. Nem vai, cara. É Overkill, se tu for. Não, eu ia pra poder chovar isso daqui. Mas... Tudo bem. Mas ele já tá morto. E, tipo... O Kha'Zix já tá lá. O Trash tá lá, entendeu? Como não tem que ter um mid, né? É... A gente iria pro mid pra levantar T1. Se liga pra dar o teu curar a qualquer coisa aí. Ó, isso aí. Ó, o Zillian tá vindo. A gente assume que tem mais gente vindo com ele, sacou? Pelo jeito ele tá trolando. Mas, normalmente, a gente assume que tem gente vindo junto. E, então, a gente corre. É, então, eu imaginei também. Tanto que eu comecei a correr. É isso aí. Então, a mesma coisa se a gente tá observando o minimap. E você vê, por alguma ward, o jungler passando em direção ao bot. Se você não sabe onde tá o mid laner. Se assume que o mid laner tá junto com ele, entendeu? No time inimigo. É, vamos chovar isso aí. Isso aí. Ó, se liga na movimentação do Oriano. Tá vindo o bot. Tá vendo? Então tá, eles vão deixar eu bater sozinho mesmo. Eu vou bater. Qual que é a itemização da Oriana? Eu não teria gasto essa mana, não. Pra gente matar a Oriana na jungle. Então, a gente já teria dado... Já saíra invisível pra pegar o Oriano invisível ali na jungle. Tinha que saber qual é a itemização dela. Porque, dependendo da itemização, é bem tranquilo de matar. É, não é tão tranquilo não. Porque ela tinha armadura. Aqui, ó. Tá vendo? É, mas 9 de armadura é o padrão, né? Não é que às vezes ela vai tá... Aquele item que ela fez ali, o Véu de Banchê, ela... Ele tá dando vida ou não? Não, tá. Resistência mágica só. Então é tranquilo. Entendeu? Porque às vezes ela vai ter, sei lá, um bastão das eras, sabe? Talvez não a Oriana, mas sei lá, uma Nivea. Então você sabe que o cara tá mais tanque. Aí tu não mata nem ferrando. Ó, no caso aqui, eu posso vender? Eu não posso pra comprar outra daga? Não, nunca. Nunca? Não. Eu já teria lutado, né, cara? O que que você notou ali? É, eu também não sei por que que eu notei. Tá fazendo igual quando a gente tá jogando RPG, acha um item e fica guardando pra depois? É, ali você podia ter bloqueado um pouquinho dos tiros lá na cinema, mas enfim. Por padrão a gente não vai fazer isso. É, bem raro. E o... Chegou o Minion ali com... O Zillian. Ó, durou bem essa partida, hein? Tá fácil. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.